É galera, e parece que o verdadeiro nome do Nintendo Switch 2 vazou por acidente. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Guilherme Ozaki trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu trago mais informações sobre o que até agora a gente conhecia como Nintendo Switch 2. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu joinha pra apoiar o canal, se inscreve no canal se não for inscrito. E cara, hoje eu tenho como dizer pra vocês aí que existe a possibilidade do novo videogame da Nintendo não se chamar Nintendo Switch 2, tá? Existe uma grande possibilidade do próximo console da Nintendo se chamar Nintendo Attack. Antes de explicar o que é esse nome, eu vou explicar de onde é que veio esse rumor, tá? Quando você está utilizando o YouTube, existem momentos em que o YouTube manda pesquisas pra algumas pessoas, tá? Então ele faz uma pergunta. Ah, você gosta mais de chocolate branco ou chocolate preto? Você gosta mais de usar essa marca de tênis ou a outra? E a pergunta que foi mandado para alguns usuários do YouTube foi... Qual vai ser o seu próximo videogame? Ou qual você compraria? Aí tinha Playstation 6, Xbox ou Nintendo Attack, tá? Tiveram algumas outras informações que vazaram com relação a isso, mas essa é a fonte mais forte. O pessoal gringo começou a fazer vídeo sobre isso também, tá? E nós estamos aí então com essa possibilidade do próximo videogame da Nintendo não se chamar Switch 2, tá? O que que seria o Nintendo Attack? O que que é Attack? Bom, vamos lá. Nintendo Switch. Switch significa trocar, né? Então o Switch, ele tinha o portátil dele e você trocava para o modo que ia na sua televisão, né? Então o Switch era isso, ele trocava as coisas. E o Attack significa conectar, tá? Conectar ou juntar, beleza? Isso que significa Attack. Só que, o que que as pessoas estão especulando? Se o nome realmente for Nintendo Attack, ou seja, Nintendo Conectar, o pessoal tá dizendo que existe uma possibilidade de o próximo videogame da Nintendo, ele ter um poder de processamento quando você está no portátil, tá? E quando você conecta ele na TV, na base dele, que a gente chama de dock, ele ficar mais poderoso. Então isso significa que a gente teria duas peças de poder dele, tá? Que faz os gráficos dele, faz ele rodar os jogos. Uma no portátil, como acontece hoje, tá? Então provavelmente o Nintendo Attack, ele rodaria jogos em 1080p, sei lá, 30fps, no máximo 60 no modo portátil. E quando você conectasse ele na TV, ele poderia ter um ganho. Então o jogo podia rodar em 4K, talvez no 60fps, e rodar mais bonito, com mais detalhes, tá? Então basicamente essa seria a ideia do Nintendo Attack. Eu quero deixar bem claro que isso não passa de um rumor, tá? Nós não temos nenhuma fonte muito poderosa falando sobre isso. Pode ser que seja uma brincadeira de alguém que tenha usado o sistema do YouTube, tenha pago pra fazer uma pesquisa, pra espalhar um nome que não é verdade, tá? Então tem uma forte possibilidade disso ser mentira também. É aquela coisa, rumor. Pode ser verdade? Pode não ser. A questão é, o sistema do Nintendo Attack, de você ter uma imagem melhor na TV, quando você conecta ele na base dele, na dock, faz muito sentido. O pessoal que produz conteúdo de Nintendo, eu inclusive, já falamos sobre isso há muito tempo. Quando a gente falava sobre Nintendo Switch Pro, a gente tinha essa noção de que a Nintendo poderia lançar uma dock com processamento. Porque quando você tá no modo portátil, você não precisa de 4K, porque a tela é tão pequena que não vai fazer diferença rodar 4K nela. Agora, quando você coloca na TV o Nintendo Switch hoje, você consegue notar que alguns jogos não ficam tão bonitos, que alguns jogos não rodam tão bonitos no console. Tipo o Witcher 3, ou o Nier Automata, por exemplo, o Nier Automata e vários outros. Então a ideia é boa. Agora, o nome, pra mim, Guilherme Osso, o nome não é bom. O nome parece uma porcaria. Porque Switch é fácil de falar. Nintendo Switch. Fácil. Nintendo, a Tete, é ruim. Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim não parece bom, tá meio difícil de pronunciar. A Tete. E, tipo, da minha visão, a Nintendo não aproveitar e chamar o próximo videogame de Nintendo Switch 2, é uma perda de dinheiro absurda. Porque, assim, quando uma pessoa vai comprar um Playstation, ela vê. Eu tenho o Playstation 4, né? Cara, saiu o Playstation 5. Na hora você entende que o Playstation 5 é mais forte que o Playstation 4. Na hora você entende que depois do Playstation 4 vem o Playstation 5. Não é verdade? Você não precisa pensar. Da mesma forma, se o Nintendo Switch se chamasse, a sequência deles se chamasse Switch 2, quem tem o Switch simplesmente entenderia. Caraca, saiu o Switch 2. Então eu vou comprar o Switch 2 que deve ser melhor que o meu. Não é tão difícil entender. Agora, lembrem-se que Nintendo, a Tete, pode ser só o nome do projeto, tá? Quando eles estavam fazendo o Nintendo Switch, eles chamavam ele de Nintendo NX ou Nintendo NX. Da mesma forma que o Nintendo Wii era chamado de Nintendo Revolution e o GameCube era chamado de Dolphin, tá? Então, existe essa possibilidade de Nintendo Attach ser só o nome do projeto. A gente chama isso de Placeholder. Quer dizer, não é o nome final. Pode ser só o nome que os elvedores usam para identificar a plataforma. Eu ainda tenho esperança que a Nintendo lance o Nintendo Switch 2 com esse nome, tá? Mas se for a Nintendo Attach, cara, não sei como é que vai ficar o marketing, tá ligado? Porque assim, pra gente é fácil. Se vocês estão assistindo o meu vídeo, isso quer dizer que vocês acompanham o mundo dos games. Só que eu vou contar um segredo pra vocês. Vocês são 1% dos gamers, tá? Você que tá assistindo esse vídeo, faz parte do 1% dos gamers. Que procura vídeo, que vê tweet, que vê Instagram, que vê notícia. A maior parte das pessoas que compraram o Nintendo Switch, vamos ser sinceros. Eles não sabem nada dessas informações. Tente explicar pra sua mãe que o Nintendo Attach vem depois do Nintendo Switch e que você precisa comprar. Ela não vai entender. Agora, se você falar Switch 2, ela pode até não comprar pra você, mas ela vai entender que é o próximo videogame. Por isso que o nome Playstation deu tão certo. Por isso que Play 1, Play 2, Play 3 é perfeito. Parece preguiçoso, mas é perfeito. Então, o Nintendo Switch tem que se chamar Nintendo Switch 2. E não, eu não acho que tem que se chamar Super Nintendo Switch ou Nintendo Switch alguma coisa. Eu acho que a experiência com Wii U foi burra. Ninguém entendia que o Wii U era continuação, tá ligado? O Wii tinha muito acessório. Tinha o Wii U, Wii Remote, Wii Zapper. As pessoas entenderam que o Wii U era outra coisa. Então, tipo, o que eu quero dizer com isso, tá? Nesse vídeo aqui. Que basicamente, se o Nintendo Switch tiver um nome que não for Switch 2, vai dar ruim. Tá? Vai ser complicado. Eu acho que eles vão perder muito dinheiro. Mas, a ideia do Nintendo ATT ter uma base poderosa e rodar os jogos melhor na TV, eu acho incrível. Aí você vai me perguntar, Gui, por que eles não fazem o Nintendo Switch 2 ou o Nintendo ATT já poderoso no portátil? Porque tem um problema, galera. Espaço, o portátil vai ficar mais gordo, tá? E bateria. Mesmo que você desative algumas coisas, a bateria não vai durar tanto. Então, faz sentido fazer um portátil mais leve e fazer a base com o processamento. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, tá? O que eu posso dizer pra vocês com 99,9% de certeza. Não 100%. 99, tá? Vai rodar a Switch 1. Tem que rodar a Switch 1. Não faz nenhum sentido não rodar os jogos do Switch 1, tá? E lançamento, pra mim, continua a mesma ideia. Março de 2025. Ano que vem. E não, eu não esqueci. Se até o final de março desse ano, a Nintendo não anunciar um novo videogame, falar pelo menos do nome, alguma coisa assim, eu vou fazer um vídeo comendo banana com ketchup. Eu prometi e eu vou cumprir. Se eu tiver errado na minha previsão, eu vou comer a banana com ketchup, tá? É a nossa aposta. Beleza? Eu tinha apostado que se a Nintendo não revelasse, eu ia pagar uma prenda. Tá? Eu ia ter que pagar essa punição aí. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Eu quero que vocês coloquem nos comentários as suas opiniões. O que vocês acham. Nintendo ATT é bom? É ruim? Vocês gostam dessa ideia da DOC? Vocês acham que vai ser complicado? Que vai ficar muito caro? Tá? Então, eu quero, por favor, que vocês comentem. Ali. Belezinha? E esperem por mais notícias. Amanhã tem mais um vídeo com novidades. E as novidades são sobre uma franquia que foi lançada no Nintendo Switch também, que vocês amam. E que tem novidades sobre o próximo jogo dela, tá? Mas eu não vou falar hoje, ó. Hoje eu vou fechar. Falo pra vocês amanhã, tá bom? É um rumor também. No mais, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Deixa o like, gostei, joinha. Eu sou o Guilherme Osa e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!